Olá meninas, tudo bem? Cheguei hoje com uma resenha. Vou falar com vocês um pouquinho sobre os batons da Mari Saad, que são esses batons aqui, ó, maravilhosos. Ela lançou, junto com a Paiô, cinco cores de batons, assim, coringas. Então, três batons no tom de nude, tem um nude mais rosadinho, tem um nude coralzinho e um tom mais marsala, coringa pra qualquer tom de pele. E tem também dois batons escuros, então tem o vermelho e um batom cor de uva. Pensa nos batons maravilhosos, as cores, a textura deles é muito, muito boa. Eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo, aplicando e falando um pouco sobre essa textura, mas foi uma das coisas que eu mais amei nesse batom, gente. A duração dele é excelente. Tipo assim, eu passo o batom de manhã, oito horas da manhã, e chega no final da tarde, ainda tem batom na boca, ele gruda mesmo. Até na hora que você vai limpar, ainda fica com a boca um pouco manchada. Então a pigmentação deles é excelente. A Mari, ela teve muito cuidado em escolher a acabamento, que é uma das coisas que eu também gosto muito, porque batom mate que fica claquelando e marcando a boca, ninguém merece, né? E a Mari pensou muito nisso. Então o acabamento fica com... Então fica com esse acabamento mais de veludo na boca, sabe? Gruda bastante, então é muito bom. Todas essas cores são ótimas pra qualquer tipo de pele. Ela pensou muito nisso, eu achei muito bacana. Por quê? Tem batom no tom de nude, por exemplo, que não dá pra usar com morena, negra, usar, porque senão fica com a boca muito esbrançada, não fica legal. E os tons que a Mari pensou, gente, foram muito coringas mesmo. No blog dela, no canal dela, vocês podem ver que tem todo o processo de criação, então ela fala muito sobre isso. acabamento, textura, como que ela pensou, como que ela bolou junto com o pessoal da Paiol pra criar todas essas cores e foi muito assertivo. Vem comigo, assiste pertinho essas cores. Vou começar aplicando o tom mais clarinho, que é o nude mais amarronzado, que é o Selfie. Gente, esse batom é muito lindo! Pensa num batom maravilhoso. Ele é aquele tom de nude com fundo mais marronzinho, sabe? Com uma pegadinha pro coral, muito perfeito, muito, muito, muito. A textura dele na boca é muito boa, assim como dos outros. Todos eles têm o mesmo acabamento, a mesma textura. É muito fácil de aplicar. Gente, ele gruda na boca, fica o dia inteiro. É um negócio impressionante esse batom. Amores, né? Porque ela chama todo mundo de amores, leitoras lindas. Por isso que tem esses nomes nos batons. Bem a cara dela, né? A próxima cor, que é o leitoras lindas, também é um tom de nude, só que esse é com fundo rosado, tá? O aplicador é daquele bem pequenininho, então é fácil de aplicar, sabe? Os cantinhos, contornar a boca. Ele é um produto que tem um cheiro bem suave. É um cheirinho de... tipo de chiclete, sabe? É um cheirinho de chiclete. É bem gostosinho o cheiro dele. Olha que linda essa cor, Brasil! Olha isso, gente! Ai, muito lindo! Eu gosto muito desse tom aqui, que ele é um tom meio de marsala, né? Que fica essa cor, assim, pra usar durante o dia. Principalmente quando a gente não quer fazer make olhão, sabe? Igual eu tô hoje. Fiz uma pele iluminada, um olho com marronzinho claro. Coloca um batom desse, sucesso! Olha que linda essa cor, gente! Muito bonito, né? Ó, ele seca, que ele fica bem mate na boca, mas ele não tem aquela textura seca. Textura não, né? A visão dele... Ó! Ele tá sequinho, só que você vê um leve aveludado, como se fosse um brilho, tá vendo? Na boca. Ele não craquela de jeito nenhum, gente! Ele tem uma textura muito suave, muito macia. E a Mari arrasou demais em escolher essa textura, viu? Que eu amo, ó! Então, vamos lá! Esse aqui é o nude com pegada rosadinha, tá? Liga bem aqui de pertinho, ó! Pra vocês verem a textura! Por ele ser um aplicador pequeno, a gente consegue bem, ó... Nos cantinhos. Sem errar. Pensa no nude coringa, é esse, amores. O amores. Olha que lindo! É aquele nude pra usar com o olhão preto, com aquela maquiagem mega carregada, com o olho bem escuro. Eu amo esse tom de batom, é muito assertivo. E é uma cor... A Mari teve um cuidado, eu percebi isso quando ela escolheu as cores, porque esses batons dão pra todo tom de pele. Os tons escuros são duas cores, também super coringa, né? Ela escolheu um tom de vermelho. É bem coringa, aquele vermelho mais fechado. E um tom de uva, que é a cara da Mari também. O Boca Tudo. Batom Boca Tudo? É ou não é? Olha esse batom, gente. Pensa. É aquele batom que a gente usa pro dia que você quer causar mesmo, com o Boca Tudo. O Taju usa o nome que tem, Boca Tudo, tá? Olha que perfeito, gente. Muito lindo. Olha de perto. Olha que lindo. Passei somente uma camada, tá? Ó, somente uma camada. Vocês podem ver que ele não tá manchado, não fica manchado de jeito nenhum. Na hora que você tá aplicando, você sente, sabe? Vamos pro último batom, que é o vermelho, e ele se chama Mulher. Claro, né? Tava faltando esse nome aqui ainda entre os batons. Ô, Mulher. Não é assim que ela chama todo mundo. Ó, linda demais. O vermelho é o Mulher, tá? Que eu já falo com vocês. É um escândalo. Olha pra esse batom. Ele é muito, muito, muito lindo. Não é, Mulher? Lindo demais. Ele é um vermelho bem escuro mesmo, gente. Olha. Eu gostava de ver de pertinho cada cor. Eu tô realmente muito apaixonada usando o Super, que é um batom que a gente usa, sabe, o dia inteiro. Longa duração, com acabamento bom, sem craquelar. Então, é um investimento muito assertivo. Pode comprar que vocês vão amar, com certeza. Você vai me amar. Eu sei. Eu sei.